Bem-vindos! Esta semana vamos visitar o Crato, uma vila notável que fica no Alto Alentejo, ou seja, no distrito de Porto Alegre. Ela fica no eixo Norte-Sul, que liga Niza a Estremós, na Estrada Nacional 245, que passa pelas vilas e cidades históricas que valem a pena visitar. A vila do Crato está relacionada com o Mosteiro da Flor da Rosa, sendo este a nova sede da Ordem dos Hospitalários, que inicialmente estava em Leça de Balio. O Crato é uma daquelas vilas que parou no tempo. O seu centro é relativamente pequeno e podemos percorrê-lo a pé. Nele temos várias ruas com casas medievais, que ainda guardam o seu porta de arco gótico, outras de arquitetura popular típica desta região, com fachadas brancas, com bordos coloridos, com janelas desalinhadas, mas quase todas com a típica chaminé lentejana de planta retangular. Umas são perpendiculares à fachada da rua, outras são à própria fachada, criando um jogo de luz e sombra, que em conjunto com as cores usadas nas bordas da fachada, dão um encanto indescritível a cada rua que vemos. Depois temos as ruas, com casas abastadas e palácios urbanos. Alguns deles acolhem atualmente serviços camarários, museus e até comércio. Praça do Município, aqui à esquerda, temos o Ex Libris do Crato, que é a Casa da Varanda do Grão-Prior. Este era um palácio do século XVI, dos priores da Ordem dos Hospitalários, que entretanto foi completamente modificado, e esta varanda, ou loggia, é parte que resta do antigo palácio, e que manteve o seu estilo de renascimento. O título de Prior do Crato era atribuído ao superior da Ordem dos Hospitalários, que era uma ordem monástica ou militar, que teve origem no Reino de Jerusalém, no século XI. Infelizmente, encontrei a Praça do Município em obras de requalificação, mas não poderia ficar sem fazer umas imagens da praça mais representativa do Crato. O Pelourinho é uma reprodução do século XX, do antigo Pelourinho, que aparenta ser da época do fural passado pelo rei Dom Manal I, e tem visível o símbolo da Ordem dos Hospitalários. Os Hospitalários estabelecem-se no Condado Portucalense, em 1112-16, em Leça do Balio, com a doação deste antigo mosteiro pela antiga rainha Dona Teresa, mãe do futuro rei Dom Afonso Henriques, e durante toda a Primeira Dinastia estiveram ao lado da coroa portuguesa na conquista e povoamento do território. Podemos ver uma mistura de estilos bem conseguida nesta loggia do século XVI, com o uso de contrafortos do período gótico tardio, com os arcos clássicos do Renascimento e uma decoração já de influência do maneirismo. Aqui se deram os casamentos régios de Dom Manal I com Dona Leonor e de Dom João III com Dona Catarina, celebrados neste Palácio Teixeira Guerra, antigo Passo do Castelo. O Castelo e Forte do Crato infelizmente ficou danificado após uma tentativa frustrada de revitalização, com um extenso programa construtivo que ultrapassava o espaço disponível, obrigando a uma volumetria fora de escala do furtinho. Apesar disso, podemos ver a forma do furtinho e da sua plataforma elevada de retilharia construída no início da Guerra da Independência. Do primitivo castelo de 1430, podemos ver a cerca urbana que em 1662 foi alterada. Na rua 5 de Outubro, vemos um grande janelão, mainelado, com moldura de estilo barroco. Trata-se de uma capela, mandada construir às expensas da proprietária do edifício, Mano Rosa Monteiro, propositadamente para que os presos da cadeia que se situa de fronte pudessem assistir às celebrações litúrgicas que nela se realizassem. Mais abaixo, na mesma rua, temos o antigo palácio barroco do século XVIII, que alberga o Museu Municipal, que apresenta um panorama histórico dos antecedentes do Conselho, com especial foco na pré-história e na presença romana. A Igreja Matriz, ela foi construída nos meados do século XIII e no século XVI, ela foi exteriormente reformada e foram adicionadas a Capela Mora, a Saquistia, a Capelas Laterais e a Torrecineira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto